Atenção, este vídeo tem spoilers. Trinta anos atrás estreava um filme que muitos consideram um marco na história de Hollywood. Filadélfia, dirigido por Jonathan Dame e estrelado pela dupla de altíssimo nível, Tom Hanks e Denzel Washington. E hoje, Filadélfia é tido como um verdadeiro clássico, porque ele deixou um importante legado para o cinema dos Estados Unidos. Só que esse legado não é totalmente impecável. Porque se por um lado Filadélfia é um divisor de águas dos filmes LGBTQIA+, dos Estados Unidos, por outro lado ele ainda é criticado por muitos pela forma como ele faz a sua representação de homens gays e com HIV. Mas será que esses pontos questionáveis do filme significam que a gente deve parar de celebrar Filadélfia? Ou será que, apesar deles, o longa ainda se mantém como uma obra relevante? Vamos olhar mais de perto e entender por que o legado de Filadélfia é mais complexo do que muitos imaginam. Em Filadélfia, somos apresentados a Andrew Beckett, um advogado jovem, brilhante e em plena ascensão numa prestigiosa firma. Mas tudo muda quando o Andy descobre que ele tem AIDS. A princípio ele esconde o diagnóstico dos chefes dele, que inclusive não sabem que ele é gay. Mas um dia o Andy é demitido de forma repentina. E ele acredita que a demissão aconteceu só porque, de alguma forma, os chefes descobriram que ele tem AIDS. Então o Andy contrata os serviços de outro advogado, o Joe, para que eles iniciem uma batalha judicial contra os antigos chefes, alegando que a demissão foi injusta e motivada pelo preconceito dos sócios quanto à síndrome de Andy. O que se segue então é uma série de descobertas e de debates no tribunal, enquanto a gente vê o Andy e o Joe se aproximarem cada vez mais. O que inclusive vai mudando a perspectiva do Joe, que esconde do Andy o fato de que ele é extremamente homofóbico. E tudo isso enquanto a gente vê a saúde do Andy definhar cada vez mais. O que nos leva à conclusão da história. Os protagonistas vencem a disputa, conquistando uma grande rescisão para o Andy. Mas a vitória chega junto ao triste fim do jovem advogado, que sucumbe tragicamente à doença e deixa para trás uma família em prantos e um colega de profissão que agora é um homem mudado. Se essa história já parece impactante hoje, imagina quando o filme foi lançado em 1993. Porque é inegável que Filadélfia foi um acontecimento. Em parte pelo fato dos grandes estúdios de Hollywood terem passado mais de uma década ignorando a crise de AIDS que assolava aquele país desde os anos 80. Uma crise de saúde que, de um lado, gerou uma série de preconceitos contra pessoas com HIV e, de outro lado, inspirou um movimento ativista em defesa dessas pessoas. Mas e os filmes? Como eles ficavam nessa história? Bom, você já tinha algumas produções feitas diretamente para a TV ou filmes independentes que falavam sobre AIDS. Mas os anos iam passando e nenhum dos grandes estúdios produzia algo relacionado a esse tema. Como se fosse arriscado demais contar esse tipo de história. Mas isso começou a mudar depois que Jonathan Demme saiu vitorioso do Oscar graças ao filme dele, O Silêncio dos Inocentes. Agora que ele era um diretor de grande prestígio, ele sabia que ele poderia dirigir praticamente qualquer projeto que ele quisesse. E foi assim que o Demme se juntou ao roteirista Ron Niswanner, que é um homem gay, para desenvolverem juntos um filme que falasse sobre a crise de AIDS. Uma escolha inspirada principalmente pelo fato de que tanto o Demme quanto o Niswanner tinham amigos queridos que estavam morrendo por conta da doença. E a ideia de que os grandes estúdios de Hollywood ainda não tinham abordado esse assunto parecia um absurdo. Assim nasceu o roteiro de Filadélfia. Mas quem poderiam ser os rostos do filme? A escolha final foi a dupla Denzel Washington e Tom Hanks. Uma escalação que chamou muita atenção. Porque a essa altura o Denzel Washington já era um nome grande e o Tom Hanks já era um dos maiores queridinhos de Hollywood. Então ter dois atores desse calibre num filme sobre AIDS era muito notável. Era sinal de que finalmente um grande estúdio se dispôs a investir muito dinheiro para falar de um assunto que milhões tentavam ignorar. O que não significa que não existiam expectativas para a Filadélfia. Em especial, muitos membros da comunidade gay estavam ansiosos com a promessa de um grande filme finalmente trazer uma história centrada num homem gay e que ainda por cima tinha AIDS. Muitos esperavam que essa poderia ser a grande obra que representaria a vida de milhares de pessoas que eram como o Andy na vida real. E quando Filadélfia estreou, o público respondeu em massa. O longa foi um sucesso absoluto de bilheterias. E depois veio o reconhecimento da Academia, que indicou Filadélfia em três categorias no Oscar, das quais o filme venceu duas. Melhor canção original para Streets of Filadélfia, do Bruce Springsteen. E Melhor ator para Tom Hanks, o primeiro Oscar da carreira dele. As carreiras do céu são muito escravidas com anjos. Nós sabemos seus nomes. Eles númeroiam mil para cada um dos rádios raros que nós estamos aqui hoje. Todo esse sucesso de Filadélfia veio do fato da produção ter tocado muita gente e de ter ousado quebrar certas convenções. Para começo de conversa tinha o retrato empático de um homem gay, algo que ainda era raro na Hollywood da época. Não só isso, um protagonista gay e com AIDS. Até então, nenhuma outra grande produção havia trazido uma pessoa assim para o papel de protagonista. E quanto mais você acompanhava a trajetória do Andy, mais você percebia a grande intenção do filme. A de educar o público sobre o que é AIDS e sobre como pessoas com HIV estavam sofrendo com a doença e com o preconceito da sociedade. Basta ver como o Joe fica apavorado depois de apertar a mão do Andy pela primeira vez e achar que ele pode ter pego AIDS só pelo contato físico. Então, quando a gente vê o médico do Joe explicar que isso é uma mentira e detalhar as verdadeiras formas de transmissão do HIV, isso não deixa de ser também uma lição para a enorme parcela do público que estava no cinema e que também tinha uma dezena de preconceitos sobre pessoas com HIV. E se isso não bastasse, o preconceito é o grande vilão do filme com a batalha judicial do Andy contra os seus antigos chefes. E tudo isso enquanto a gente vê um retrato humanizado das pessoas que estavam sofrendo por conta do vírus. É um esforço empático que é ressaltado ainda mais pelo trabalho de câmera do Demi. Observe, por exemplo, como ele com frequência faz os personagens olharem direto para a lente. Quando é o Andy olhando para a câmera, cria-se um senso de intimidade, como se ele estivesse olhando no fundo dos nossos olhos para relatar a história de vida dele. E quando são os outros personagens olhando para a câmera, isso é um jeito de literalmente fazer o público enxergar a realidade através dos olhos do Andy. Uma ideia parecida aparece no flashback da sauna. Nele a gente vê os chefes do Andy contando uma piada homofóbica horrenda. O Demi poderia perfeitamente ter segurado o plano aberto assim. Mas em vez disso, ele faz a câmera se aproximar devagar do rosto do Andy para demonstrar os sentimentos de conflito, inadequação e tristeza que estão tomando conta dele nesse instante. E se isso tudo não bastasse, o filme também quer usar outros personagens como exemplos que deveriam ser seguidos. Por exemplo, a família do Andy. Na cena em que todos estão juntos, a gente vê como os pais e os irmãos do protagonista aceitam e apoiam o Andy incondicionalmente num grande momento de calor humano. E tem também o Joe, que é o exemplo de mudança. Afinal, a gente vê várias vezes ele dizendo como ele sente repulsa de homens gays. Mas no final, depois de conhecer a história do Andy e de ver em primeira mão as consequências do preconceito, o Joe termina a história com uma visão diferente, com mais compaixão. Isso é o filme perguntando para uma enorme parte do público. E aí, será que você não precisa se livrar da sua homofobia também? Tudo isso ajudou Filadélfia a ser muito querido por grande parte do público. Mas não foi todo mundo que gostou do longa. Porque muitos críticos que faziam parte da comunidade gay tiveram reações negativas ao filme. Em especial, chamaram a atenção os comentários feitos por figuras proeminentes como Scott Thompson e Larry Kramer. E essas críticas traziam argumentos que fazem muito sentido. Em especial, muitos se desapontaram com o quão conservadora foi a representação do amor gay. Sim, o filme deixa claro que o Andy é homossexual e que ele tem um parceiro de longa data, o Miguel, interpretado por Antônio Bandeiras. Mas a relação do casal é retratada com um olhar muito contido. Em nenhum momento, por exemplo, a gente vê eles se beijando. Ou então eles compartilhando a cama. Sendo que o advogado heterossexual, Joe, tem direito a essas duas coisas. A gente vê ele e a esposa se beijando e também compartilhando a cama. É como se a coragem fosse até certo ponto. Ter um protagonista gay e com HIV? Beleza, vamos lá. Mas mostrar cenas de amor um pouco mais íntimo com outro homem? Calma, aí já pode ser demais. Outras críticas também diziam que a representação do Andy ainda era muito baseada em certos estereótipos sobre homens gays, seja pelos interesses culturais do personagem ou pela forma como ele manifesta a sexualidade dele. E outros comentários diziam ainda que o Andy perdia força como personagem com o avançar do filme. O que, a meu ver, é verdade, já que o Andy começa como o grande condutor da trama, mas quanto mais a história avança, mais ele vai ficando em segundo plano enquanto o Joe toma a liderança. Assim, no terceiro ato, o Andy não parece mais aquele personagem tão tridimensional que ele era no começo, mas sim um personagem que tá lá mais pra ser observado e estudado em nome de um processo judicial e em nome da subtrama de redenção do Joe. Lógico, o desfecho do Andy ainda me emociona muito, especialmente pela força da atuação do Tom Hanks. Mas aquele protagonismo impressionante que o Andy tinha no começo parece mesmo se diluir com o avançar da história pra dar mais destaque às jornadas de quem está em volta dele. O que essas observações apontaram, então, é que Filadélfia começa com uma perspectiva de protagonismo gay, mas essa perspectiva vai se transformando aos poucos num olhar externo a essa comunidade. O que muitas pessoas achavam que seria uma grande obra gay acabou sendo uma obra mais comportada e feita com um olhar heterossexual para um público heterossexual. E sabe quem concordou com isso tudo? O próprio diretor do filme. Ao ouvir essas críticas, o Demi assumiu que ele não fez o longa pensando no público gay, mas sim em pessoas heterossexuais, como ele ou como este youtuber que vos fala agora. Aliás, mais do que isso, o Demi queria falar pras pessoas heterossexuais que ainda precisavam quebrar os seus próprios preconceitos contra homossexuais e contra pessoas com HIV. E como ele queria manter a atenção dessas pessoas, ele achou que seria melhor mesmo fazer uma representação mais tímida, entre aspas, dos personagens gays. O que explica a falta de cenas de contato mais íntimo entre o Andy e o Miguel. Uma escolha que o diretor justificou dizendo o seguinte, Eu não queria correr o risco de sacudir demais o nosso público com imagens que eles não estavam preparados para ver. Deu pra perceber então que Filadélfia causou uma enorme comoção na época da estreia. E quanto mais o tempo passava, mais as pessoas puderam analisar o legado que o filme deixou. E para alguns, esse legado tinha problemas também. Por exemplo, pela forma como Filadélfia influenciou outras produções de Hollywood a seguirem o caminho do filme sobre pessoas LGBTQIA+, sofrendo. Logicamente que histórias assim podem ser muito válidas e refletir a experiência de milhões de pessoas dessa comunidade. Mas durante um tempo parecia que Hollywood só sabia falar do lado sofrido dessas vidas. A ponto disso virar um clichê que até hoje incomoda. Não que Filadélfia tivesse sido o primeiro filme a fazer isso, mas o fato dele ter sido um sucesso enorme de bilheterias contribuiu para que muitos executivos de Hollywood achassem que agora era assim que essas pessoas precisavam ser retratadas caso a intenção fosse ter um filme de sucesso. Ao olhar para todos esses elementos de Filadélfia que têm sido criticados há tantos anos, é compreensível que alguns questionem se ele deve continuar sendo lembrado de forma positiva depois de três décadas. Mas, particularmente, eu acho que ele merece sim ser relembrado sob uma perspectiva mais positiva do que negativa. Em primeiro lugar, seria um erro achar que a reação da comunidade gay ao filme foi universalmente negativa. Basta ler relatos como o do Bob Leary, um homem gay e soro positivo para HIV que relatou como a história do Andy inspirou ele a seguir adiante sem desistir da luta contra a doença e contra o preconceito. Algo que muito provavelmente aconteceu com muitas outras pessoas que entraram em contato com Filadélfia e, de alguma forma, se sentiram representadas na figura do Andy. Em segundo lugar, tem a questão da onda de filmes sobre sofrimento LGBTQIA+, que vieram depois de Filadélfia. Por mais que eu concorde que o filme seja sim um exemplo simbólico disso e que ele tenha influenciado outras produções, eu ainda acho que o problema mesmo foi da indústria de Hollywood que não soube aproveitar a deixa do sucesso de Filadélfia para criar narrativas mais variadas sobre vidas LGBTQIA+. Em vez disso, os executivos acharam que bastava imitar a fórmula do sofrimento para obter lucro e prestígio nas premiações. Então, se isso virou um clichê, eu não acho que foi tanto por culpa de Filadélfia especificamente, mas sim dos grandes estúdios que não conseguiram responder à altura do desafio proposto pelo filme do Jonathan Demme. Mas, acima disso tudo, eu acho que Filadélfia é sim um marco. Sob uma perspectiva histórica, essa é uma produção que capta o espírito de uma época muito difícil para milhões de pessoas. Pode não ser o relato mais realista ou historicamente preciso, mas Filadélfia é uma grande resposta artística a uma das crises de saúde mais devastadoras do século passado. Sendo assim, o filme pode ser muito revelador para as novas gerações sobre como era ser uma pessoa gay e que tinha AIDS naquela época e sobre os desafios que essas pessoas enfrentavam. E a gente também não pode ignorar o fato de que Filadélfia conseguiu sim mudar a perspectiva de muitas pessoas sobre a crise da AIDS. Em artigo para a rede PBS, Elana Gordon afirma que Filadélfia ajudou a mudar o tom das conversas sobre o HIV nos Estados Unidos, levando milhares a desenvolver um olhar mais empático em relação aos infectados e a como eles eram tratados pela sociedade. E eu não tenho dúvidas de que essa mudança também tenha acontecido com outras milhões de pessoas que viram o filme ao redor do mundo. Veja bem, eu não estou dizendo que a gente deve ignorar as críticas sobre a representação que Filadélfia faz dos seus personagens gays. Elas são sim extremamente válidas. Mas também acho que seria um erro ignorar o contexto histórico em que o filme foi produzido. Se Filadélfia ainda foi dominado por um olhar heterossexual, foi porque isso foi o que deu para fazer naquelas circunstâncias e com a mentalidade que dominava os grandes estúdios naquela época. E por mais que o filme não tenha alcançado todo o seu potencial de representatividade, também é inegável que ele mesmo assim quebrou barreiras que pareciam intransponíveis em Hollywood durante décadas. Especialmente porque os criadores do longa pareciam estar com o coração no lugar certo. Essa é uma obra feita com carinho e com sinceridade, tendo o objetivo de mudar a mentalidade de milhões e de incentivar algum tipo de mudança. E por mais que Filadélfia seja claramente imperfeito na sua representatividade, me parece que ele acabou tendo um impacto mais benéfico do que danoso. Não só por mudar a perspectiva das pessoas sobre a AIDS, mas também por ter comprovado como histórias sobre pessoas gays poderiam engajar o grande público. Talvez esse fosse o passo cambaleante que Hollywood precisou dar lá atrás para que a indústria começasse a se virar para a direção correta. E agora estamos nesse ponto aqui, vendo cada vez mais histórias LGBTQIA+, com propostas variadas sendo financiadas por Hollywood. Deu pra ver então que reavaliar Filadélfia depois de 30 anos é um estudo de muito valor. Porque esse é sim um filme de grande relevância histórica, tendo sido um divisor de águas em Hollywood e na vida de muita gente. E se apontamos hoje os problemas de representatividade do filme, não é numa tentativa de invalidar Filadélfia e apagar essa obra da história do cinema. É numa tentativa de reconhecer que um filme pode ter falhas e mesmo assim ser visto como algo que teve importância. O legado de Filadélfia pode não ser o mais fácil de se celebrar. Mas eu acredito que vale a pena a gente tentar entender esse legado mais a fundo. Nem que seja para ver como o mundo e o cinema mudaram nos últimos 30 anos e o quão longe já chegamos. Então sim, no final eu fico feliz que um filme como Filadélfia tenha sido feito. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem trocar uma ideia ainda mais próxima comigo, vocês podem entrando na nossa comunidade de apoiadores do Entreplanos. Essa galera ajuda a financiar o nosso trabalho e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos e eventos online todos os meses para esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, tem grupo fechado, tem lives exclusivas e tem também o nosso Cineclube Entreplanos para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Se você quer acesso a isso tudo, é só você usar o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas se não puder entrar na nossa comunidade de apoiadores, você pode usar o botão de Valeu Demais que está aqui embaixo do vídeo porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa para a gente nesse vídeo aqui. Lembrando que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho